É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Mas esse é o rock DJ, caralho só lança as braas Quem manda é nóis, comédia É o rock É, 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 é o rock O DJ Hawk vai te pegar gostosa Pode vir, vem cheio de fogo Vem sentando na piroca Vai pra trás, vai pra frente Vai sentando, vai gostosa Vai pra cima, vai pra baixo Vai sentando, vai gostosa O DJ Hawk vai te entupir de piroca Vai pra frente, vai pra trás Vai sentando, vai gostosa Vai pra cima, vai pra baixo Vai sentando, vai gostosa É, 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 é o rock Até o pisou, o calcanhar, cintura um brim, cintura um brim, tortou a cabeça, solta pão pão Mas esse é o rock DJ, caralho só lança É, 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 é! É, 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 é É, 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 é o rock DJ, caralho só lança as braas Põe a paz se levantando pra sua puta que tu já fica maluca Olha os amigos que te deixa teguinha pra você sentar com a bunda Olha o DJ que te deixa soltinha pra você ficar maluca Vai! Trepa no pau sua puta Trepa trepa no pau sua puta Trepa no pau sua puta Trepa trepa no pau sua puta Trepa no pau sua puta Trepa trepa no pau sua puta Trepa no pau sua puta Trepa trepa no pau sua puta E depois do mandelão eu vou te fazer um convite E depois do mandelão eu vou te fazer um convite Pode vir vem cá mulher é safadeza na suíte Boto na pepeca te soco naquele pique 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 É o rock Mas esse é o rock DJ Caralho só lança pra... Boto na pepeca te soco naquele pique Boto na pepeca te soco naquele pique Boto na pepeca te soco naquele pique